Durante uma operação realizada após indivíduos fugirem do Hospital Geral da cidade de Bacabal em domínio da Secretaria de Administração Pintenciária, a equipe do 15º Batalhão consegue recuperar e recapturar um desses indivíduos. A nossa equipe, para falar a respeito dessa situação, veio até a sede conversar com o Major Berredo, que também traz detalhes de como está sendo realizada as operações durante as festividades de final de ano. Pois é, a gente foi solicitado o apoio da direção do Hospital Municipal, Socorrão, sobre uma situação em que dois presos estavam passando para o atendimento médico e eles estavam com o suporte dos policiais penais, só que no momento houve tentativa de fuga, luta corporal. Infelizmente, um conseguiu se evadir, o outro foi recuperado pela polícia militar. Graças a Deus, a gente conseguiu recuperar. E a gente continua nas buscas do segundo indivíduo. A gente tem informações, são duas pessoas de alta periculosidade, envolvidas em vários crimes aqui na região, inclusive homicídio, roubo de carga. E a gente continua nas buscas desse outro que ainda está foragido. O Major, esse que foi recapturado, podemos dizer assim, por parte da equipe da Polícia Militar, ele falou alguma coisa, onde acabou sendo preso? Não, informações nesse aspecto não. A gente não tem ainda noção se foi uma ação planejada ou foi uma questão de oportunidade. Isso já está a cargo da Polícia Civil, esse depoimento com esses indivíduos. Mas o que a gente sabe é isso, são duas pessoas com históricos de ocorrências muito importantes aqui na região, desde a área do 23º, 15º, entendeu? Então, o que nos causa preocupação agora esse foragido. Major, mais uma vez, reforçando aquilo que a gente sempre tem trabalhado aqui e mostrado junto à equipe do 15º Batalhão, que apesar de ser situações que não é de competência do 15º, mas como vai dar suporte a essas outras unidades, a equipe do 15º Batalhão tem sempre dado a resposta satisfatória. É, o 15º Batalhão é um órgão da Polícia Militar que compete atribuições no sistema de segurança e a gente sempre estará disposto a ajudar os outros entes do sistema de segurança do Estado. Não tenha dúvida, sempre que precisa a gente estará à disposição. Durante esse final de ano também, o policiamento está reforçado para trazer essa tranquilidade à população de Bacabá? Sim, a gente tem uma operação transcorrendo na cidade, ela foi elaborada pelo Comando Geral da Polícia, está sendo desempenhada em todo o Estado, é a operação Comércio Seguro. Ela tem um foco ali, essa região que é aquecida durante o final de ano, que é o setor comercial, questão de vendas, 13º circulando na cidade. Então, a gente tem essa operação importante acontecendo na região comercial aqui da cidade de Bacabal. Além dessa, a gente já estava em execução a Operação Paz, que é em parceria com o Ministério da Justiça, que nós conseguimos policiamento de reforço de outras localidades que vieram para cá, para a cidade, para ajudar o policiamento da nossa região. Entende? Então, são ações como essa que vão trazer essa tranquilidade durante essa festividade? Com certeza. Além disso, a gente sabe, todo policial militar sabe que período de final de ano, as férias são assustadas, o efetivo é reforçado, nós temos mais efetivo na rua, mais viatura na rua. Entende? Somando tudo isso, a gente tem um período realmente do policiamento muito mais reforçado na cidade, numericamente e estrategicamente, que a gente vai usar esse policiamento extra em locais mais delicados, que a gente acha que merece atenção. A mensagem que o 15º deixou para a polícia? É que confie na Polícia Militar, a Polícia Militar está trabalhando, a Polícia Militar, às vezes, por não fazer, ser um órgão que precisa controlar certas informações, porque às vezes são informações delicadas, sigilosas, de segurança, ela realmente não passa nem para a imprensa, nem para a sociedade como um todo, porque ela necessita de certa estratégia para trabalhar. Então, certas informações são controladas. Mas não tenha dúvida que nós estamos trabalhando diuturnamente para trazer segurança aqui para a região.